Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Prefeitos das cidades da região Centro-Sul se reuniram nesta segunda-feira em Camacuã para buscarem um novo e moderno sistema de iluminação pública para a região, através de uma parceria público-privada. Durante o encontro, a assinatura de um termo de acordo de cooperação técnica entre o BNDES, URGS e Consórcio Intermunicipal Centro-Sul foi assinado para o projeto de iluminação de LED. O projeto na gestão de iluminação pública promete beneficiar os moradores das cidades de Tapes, Coaíba, Camacuã, Cristal, Amaral Ferrador, Arambaré, Barra do Ribeiro, Serro Grande do Sul, Chuvisca, Dom Feliciano, Mariana Pimentel, Sentinel do Sul e Sertão Santana. Além das cidades de Turo Sul, São Lourenço, Eldrado do Sul e Barão do Triunfo. Em entrevista, o prefeito de Tapes, Silvio Rafael, falou sobre o projeto. Hoje é um dia interessante, um dia que eu acho que vai ficar marcado para nós aqui, prefeitos da região, porque esse exemplo que está sendo dado aqui em Camacuã, hoje, que aqui é o nosso centro do consórcio e também da associação, é um exemplo para o Brasil. Não existe um consórcio ligado a isso, onde várias cidades se uniram para fazer iluminação pública LED. Nós fomos visitados, todos nós, por mais de 10 empresas, talvez, cada uma com um milagre diferente do outro. E nós, eu e a Fábio e os prefeitos, tomamos a iniciativa de levá-los ao Tribunal de Contas do Estado, de levá-los ao Ministério Público do Estado, exatamente pedindo o apoio para nós filtrar esse tipo de empresa que chega para nós. E aí chegou a ideia de nós fazermos um consórcio especial, ou aproveitarmos o nosso próprio consórcio para nós fazermos em conjunto. E aí surgiu o interesse de Iturusul, surgiu o interesse de São Lourenço, surgiu o interesse de Barão do Triunfo, e depois, mais tarde, Eldorado, e agora está despertando também o interesse de Pelotas. Que aí dá um boom no nosso, nós estávamos com 400 mil habitantes, podemos pular de um momento para outro para 700 mil habitantes. Então, é muito mais fácil ter uma demanda desse tamanho e fazer as cidades pequenas como a minha pegarem carona nas grandes, para nós ter um efeito positivo na iluminação LED.